O processo seletivo dá início amanhã, dia 15 do 6, né, começam as contratações para a empresa JBS. De primeira mão, tinha sido dito que seriam 150 candidatos entrevistados amanhã, mas a gente vai conseguir dobrar essa quantia de pessoas, né. Então serão 300 pessoas que receberão senha na data de amanhã, na data de sexta e continuará na semana que vem, né. A gente vai ver como que isso vai continuar na semana que vem. A certeza que a gente tem dessa semana é que na quinta e na sexta serão 300 pessoas, na quinta, 300 pessoas na sexta. Candidato interessado nos procure, estejam aqui, né. A gente imagina que tem pessoas que vão chegar antes da abertura, né, antes das sete da manhã. Se organizem entre vocês, quem é o primeiro, quem é o segundo, porque a gente não tem como ter esse controle. Quando a gente abrir, a gente já vai começar a distribuição de senhas, já vai começar a fazer o cadastro no sistema do CINE, para quando a JBS chegar, a pessoa já está pronta para entrar na sala e dar início à entrevista. Manilson, na manhã desta quarta-feira teve uma reunião, então, aqui no CINE, com a primeira-dama também. Tem informações de que o prefeito estaria também nessa reunião e representantes da JBS. Além dessa informação do aumento de atendimentos nos dias, tem alguma outra informação também, alguma novidade? Isso, na manhã de hoje a gente teve uma reunião, né, com os encarregados, os gerentes de RH da JBS, o prefeito Carlos Sirene e a nossa primeira-dama, Silvia Sirena. Nessa reunião foi falado alguns tópicos, mas o que a gente pode frisar para o candidato é essa parte da entrevista, tá bom, que eles aumentaram para 300 candidatos, participarão da entrevista amanhã e na sexta-feira. A gente pede para que o candidato, funcionário, ex-funcionário ou não, venha, o processo seletivo vai acontecer de forma igual para todos os candidatos, venha com o currículo em mãos, não esquecer da parte do currículo, mas o documento pessoal RG e CPF. Sete horas da manhã o CINE está aberto para começar já a fazer toda essa triagem e deixar todos os candidatos organizados. O que se vê com essa nova reabertura, né, contratação novamente de funcionários e ex-funcionários? Se vê uma possibilidade de ter aí mais fomentação na cidade, pessoas estarem adquirindo uma melhor situação de vida? Sem sombra de dúvida, né, a gente está muito feliz, quanto o CINE a gente está muito feliz, a nossa função é essa mesmo, é a empregabilidade e hoje a gente está a poder ofertar de 600 a 700 vagas de emprego, que é o que a JBS vai contratar para o nosso município é muito bom, a gente já vê uma alegria das pessoas na procura, pessoas que já trabalharam, pessoas que têm interesse, a gente sabe que isso vai melhorar o comércio local para todo mundo, né, geração de emprego é sempre maravilhoso. Eu acredito que a maior felicidade de uma família é um pai de família estar trabalhando, uma mãe estar trabalhando, e poder trazer renda para a sua família e também poder trazer uma melhor qualidade de vida para dentro da sua casa. Então, isso daí aumenta com certeza a expectativa, tínhamos muitos currículos, tínhamos muitas pessoas procurando emprego e agora é oportunidade para esse trabalhador, essa trabalhadora engrenar dentro do mercado de trabalho com todas as ofertas de emprego. Tem vagas que precisam de experiência, tem vagas que não precisam, então a gente vai conseguir contratar as pessoas que realmente querem trabalhar, agora é oportunidade de estar entrando.